Fala, galera! Tranquilidade, Felipe Basilio com vocês em mais um vídeo! E trazendo mais um vídeo com dicas sobre dublagem e voz original. E o tema de hoje é, gravar no celular é o suficiente? Então, eis a pergunta. Eu conheço pessoas que falam, não, gravar no celular já tá perfeito, o áudio tá ótimo, gravar no WhatsApp, ó, top das galáxias, isso aí tá bom. Meu celular é bom, o microfone dele é bom, então tá tudo perfeito. Vou gravar até com o microfone do fone de ouvido que vai sair show de bola. Ah, e aproveitando pra falar pra vocês um assunto importante também. Se você tem canal no YouTube e você não quer passar por problemas com direitos autorais com músicas, assim como eu passei, porque depois de um ano usando algumas músicas, eu tomei um ban do YouTube, né? Depois de um ano usando, tomei ban do YouTube e tive que trocar as músicas e foi um fusoê danado. Então, se você não quer que isso aconteça, eu vou deixar o link aqui da Epidemic Sound. Eu, hoje em dia, estou usando as músicas do Epidemic Sound, todas as músicas do canal, do meu projeto, de tudo, vem agora da Epidemic Sound, né? E aí, como é que funciona? A Epidemic Sound você paga mensalmente pra ter acesso a milhares de músicas aí que você pode usar. E não só músicas, como efeitos sonoros também, que pra mim tá me ajudando muito aí nos meus projetos, porque tem efeitos sonoros que eu já procurei na internet e não achei, e tá lá na Epidemic Sound. O site é todo em inglês, né? Então você pode usar o Google Tradutor pra poder fazer algumas coisinhas lá, umas pesquisas, mas é fácil, é bem fácil de usar. Só tem um detalhe, como o site é americano, ele só aceita pagamentos com um cartão internacional, mas não tema, não tema, você pode fazer um cartão internacional pela Epidemic Banking, e lá você consegue criar um cartão internacional de graça, tá? E você pode procurar vários tutoriais no YouTube que te explicam e te ensinam como criar uma conta digital, que aí com essa conta digital você pode fazer o pagamento pra que você consiga comprar essas músicas, vão ser suas para sempre, tá? Você vai poder usá-la basicamente no que você quiser. E esse link que eu tô deixando aqui já tem um desconto, dá uma clicada lá, acessa o link, né? Que aí você vai saber dos descontos, e dependendo da situação você pode até conseguir um mês de graça, então corre lá, clica lá e vê como é que funciona, se você não souber ler inglês, usa o Google Tradutor e de verdade, vai valer muito a pena, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu faço o possível pra responder. Bom, então vamos lá, continuando com o vídeo. Então, o que que eu tenho a dizer sobre isso? Por mais que você tenha uma boa interpretação, uma voz que encaixe com o personagem, e uma certa experiência já fazendo fã dublagem, se for o caso, o equipamento que você usa faz uma diferença enorme. E eu conheço muita gente que fala, Não, eu gravo no celular e tá tudo certo. Beleza. Se todo mundo que faz parte da sua equipe grava no celular, ok, não vai ficar aquela qualidade incrível, mas, né, vai ficar todo mundo mais ou menos ali no mesmo nível. Mas agora imagina que da sua equipe, vamos supor, tem 10 pessoas fazendo a voz, voz original, inclusive você. Aí, 10, 10, 9 gravam no celular. Só que uma dessas pessoas, ela comprou um microfone, um microfone modesto, pode ser até aqueles microfones com um P2, com um conector P2 mesmo, e com aquela espuminha, né, pra tirar um pouco do ruído. Só dele usar esse microfonezinho meio bananada, né, só que é melhor que o microfone do seu celular, já vai dar uma diferença enorme. Então, quem estiver ouvindo, vai estar escutando, aí uma hora a qualidade do áudio tá boa, outra hora a qualidade do áudio tá ruim, aí, no meio da galera, você escuta, você fala, poxa, esse áudio dessa pessoa tá bonzão, aí chega o áudio do restante da galera, tá tudo ruim. Porque automaticamente você vai comparar o que tá melhor ali, dentro daquilo ali, dentro da gravação. Não sei se tá dando pra entender onde eu quero chegar, mas cada equipamento que você grava gera uma qualidade diferente. Quando você trabalha com pessoas diferentes, às vezes de estados diferentes, usando equipamentos diferentes, dá diferença. Às vezes uma pessoa usa um gravador, às vezes um usa aquele microfone de lapela, outro tá usando o celular, o outro tá gravando no WhatsApp, e o outro tá gravando no microfone um pouco melhor. Vai dar diferença. E fica ruim, porque fica oscilando, a pessoa tá assistindo ali a sua série, ou seu curta, e ela consegue perceber que tá oscilando. Eu já tive esses problemas. Teve até gente que chegou e falou pra mim, pô, teve umas vozes aí de algumas pessoas que parece que tá meio abafado, parece que a pessoa tá falando dentro de uma lata, dentro de uma garrafa, porque justamente essas pessoas estavam gravando de celulares. E aí, no meu caso, todo mundo que trabalha comigo, grava do microfone, né? Não é aquele, meu Deus, o melhor microfone do mundo. Não é, porque a gente não tem dinheiro pra adquirir um microfone de mil reais, dois mil, cinco mil reais. Mas, o microfone que a gente usa, os microfones que cada um de nós usamos, tem uma qualidade mediana, uma qualidade aceitável, que faz com que o projeto como um todo fique bom. Porque essa questão do microfone, da gravação, do áudio, é um conjunto. Não adianta a pessoa também ter equipamento bom demais e a interpretação dela ser horrível. Não tô falando nem da voz ser bonita ou ser feia, não tô falando disso. Eu tô falando de a interpretação ser ruim. Então, não adianta você ter um equipamento bom quando a sua interpretação é ruim. E a mesma coisa, não adianta a sua interpretação ser maravilhosa, nível dublador profissional, e o equipamento que você usa ser ruim. Então, tem que estar tudo balanceado, tudo equilibrado. Você tem que ter uma boa interpretação pra você passar a verdade, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um equipamento bom, um equipamento... Não tô falando um equipamento profissional, mas um equipamento, pelo menos, que entregue algo aceitável. E você tem que ter o cuidado pra que as pessoas que estão gravando com você também tenham um equipamento aceitável. Você precisa ter um home studio? Depende. Depende do que você tá fazendo. Se você quer um nível de qualidade maior, quer tirar um pouco do eco da ambiência, é bom você ter um home studio. Você pode fazer o seu home studio. Um home studio caseiro. Assim como eu tenho um home studio caseiro meu, que eu mesmo fiz, e foi aí onde a qualidade do meu áudio, de tudo, melhorou. Mas é obrigatório você ter? Não. Você só tem que poder, minimamente, gravar num local com silêncio, sem cachorro latim, no gente falando dentro de casa. E também tem que tomar cuidado com o eco, porque, às vezes, o ambiente que a pessoa tá, tem muito eco, e não dá pra tirar o eco da ambiência quando você vai tratar. Você pode suprimir um pouquinho o eco, mas ele vai tá lá. Ele vai tá sempre lá. Então, isso também é uma coisa que interfere. Às vezes, a pessoa onde ela grava, ou na casa dela, tem pouquinho eco. Mas aí vai uma outra pessoa gravar, mesmo ela estando gravando com o microfone. E aí o quarto, ou sei lá, o ambiente que ela esteja gravando, tem muito eco, tem muita reverberação. E aí esse eco todo, ele vai vir junto na gravação. E a pessoa que for tratar o áudio, ela não vai conseguir tirar o eco, entendeu? E aí, resumindo, o áudio vai ficar ruim, porque uma pessoa vai tá falando com a qualidade muito boa, aí chega outra pessoa. Quando falar, vai parecer que ela tá dentro de um bueiro falando, né? Porque fica muito abafado. Então, verifica qual equipamento você tá usando pra gravar, e qual equipamento as pessoas que estão trabalhando com você estão usando. não é necessário que você cobre todo mundo pra ter um home studio, mas pelo menos um microfone mediano, entendeu? E você pode ver isso fazendo um teste de voz. Porque, às vezes, acontece de você já sair escalando a pessoa e você não sabe nem qual é o equipamento que ela usa. Então, faz um teste de voz e pede pra ela usar o equipamento que vai ser o equipamento que ela vai usar permanentemente, né? Durante a gravação. Que aí você vai poder ter uma noção se a qualidade do áudio que a pessoa tá te enviando tá dentro do seu padrão ou não. Então, um teste de voz normalmente já resolve isso. Você já consegue avaliar. E é bom você frisar pra pessoa, né? Pra que ela grave no equipamento que ela vai gravar. Porque já aconteceu, no meu caso, da pessoa mandar um teste de áudio, um teste de voz, e ela gravou tipo no celular. Aí eu falei, poxa, mas aqui tá com muito eco. Aí ela, não, não, é porque isso aqui é só pro teste. Quando for a Vera mesmo, aí eu vou gravar no microfone. Eu falei, pô, mas você tem que fazer pelo microfone, meu filho, porque eu preciso saber como é que tá a qualidade do áudio. Porque tem muita gente também que inventa vários caôs. A pessoa fala, não, eu gravei aqui nisso aqui porque era teste. Que não foi o meu caso, senão aconteceu comigo. com ninguém que participou. Mas pode acontecer. Ela falar, não, não, eu tô gravando aqui é porque é só teste. Aí você tá bom. Aí você aprovou a pessoa. A pessoa passou. Aí quando você for ver, aquele equipamento que ela gravou, é nele que ela vai gravar toda a série. E aí pode ser que te prejudique. Ou ela grava numa coisa pior ainda do que ela gravou naquele momento. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pega e empresta de alguém, mas quando ela for gravar no dia a dia ela vai usar um outro. Então, pede pra pessoa te mandar um teste de áudio no equipamento que ela vai usar. Seja celular, seja microfone, gravador de voz, sei lá o que. Sei lá, da forma que ela te enviar. Mas peça pra que ela te envie realmente no equipamento que ela vai estar usando pra fazer todas as gravações. E se ela comprar um microfone depois, melhor? Beleza, até melhora a qualidade. Mas se melhorar demais também, em comparação com o anterior, vai dar diferença. Então, isso tudo, você que é o dono do projeto vai ter que avaliar direitinho a qualidade, tentar manter uma qualidade padrão de todo mundo, porque senão dá uma diferença e aí fica ruim. Aí perde o brilho. Quando a pessoa tá assistindo, por mais que a animação esteja legal e tal, mas aí aquilo ali passa a te incomodar que uma hora o áudio tá abafado, outra hora o áudio tá bom, outra hora um áudio tá mais alto, outra hora outro áudio tá mais baixo, aí a mixagem tá horrível, aí tem hora que o som da música tá mais alto que a voz da pessoa, você não escuta nada, aí, enfim, é um monte de coisa que a pessoa que tá administrando o projeto, ela tem que avaliar, né? Porque como a gente é independente, a gente não tem uma equipe grande, né? É você mesmo que vai ter que encarar isso aí e ver se tá tudo batendo, se a qualidade tá boa, se tá compatível um áudio com outro, né? Porque senão o produto final vai ficar ruim, né? Por mais que a animação seja boa, né? Na parte de áudio, a parte sonora, o produto final vai ser ruim e aí acaba gerando críticas, acaba gerando desinteresse, isso às vezes pode acabar prejudicando o desempenho da sua série ou do seu projeto, entendeu? Bom, então essa é a minha dica aí sobre gravar no celular. Pra mim, gravar no celular fica ruim, mas se você tá começando e todo mundo tá gravando no celular, então mantém todo mundo gravando no celular, entendeu? Vai depender muito do equipamento que você usa e do equipamento que você deseja, né? A qualidade que você deseja pro áudio não só seu, como o áudio das pessoas que vão fazer parte do seu projeto. Tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo pra você com esse tema. Se você gostou, compartilha pra algum amigo, compartilha pra alguém que você acha que vai ser interessante e deixa o seu like e seu comentário aqui também, valeu? Obrigado e até mais! Vamos lá. Vamos lá.